Se você não sabe, eu faço a voz original da Gondiva, oh my god. Eu quero convidar todo mundo dia 9 de novembro, eu tenho o quê? Um Netflix! Eu vou cantar agora pra vocês, tenho muita honra de falar que eu canto o tema de abertura dessa animação brasileira do Netflix e eu estou muito feliz, espero que vocês curtam. Pra vocês, vai, vai! Tchau! 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 Tchau!